Vencer o desamor, resumo do capítulo 93. Linda encontra Ariadna, a reconhece e descobre o endereço de Eduardo. Linda se apresenta para Ariadna como a esposa de Eduardo. Um dia antes, Lino dirige o carro com um corpo no porta-malas. Gael confessa para Daphne que era muito mulherengo. Daphne compreende Gael. Gael revela a Daphne que, na viagem que fez com João José para o povoado, conheceu uma moça chamada Paola. No passado, Gael tenta agarrar Paola. Paola rejeita Gael e afirma que vai denunciá-lo por assédio, desejando que o publicitário aprenda a respeitar as mulheres. Na atualidade, Gael se justifica para Daphne e afirma que não percebia que incomodava as mulheres. Gael se desculpa com Daphne. Daphne e Gael se abraçam. Gael comenta com Daphne que Gemma também está internada no hospital. Gael recebe uma ligação da agência. Cassandra tenta tranquilizar Ariadna. Ariadna afirma para a amiga que está enlouquecendo por não ter a custódia de Tadeu. Ariadna também lamenta por não poder continuar investigando Eliseu. Ariadna comenta sobre o machismo com Cassandra. Clarinha vê Bárbara e a chama de avó. Josefina estranha. Bárbara alfineta Josefina e Daphne. Daphne se desculpa com Bárbara e pede para ver Gema. Bárbara afirma para Daphne que vai apurar toda a situação com Gael. Bárbara brinca com Clarinha. Josefina chama pela neta. Bárbara aconselha Clarinha. Bárbara tenta ir embora, mas Clarinha impede. Gema conversa com Daphne sobre a recém-nascida. Gema a desabafa com Daphne. Gael visita Gema e a paparica. Gema lamenta por não ter dinheiro para sustentar a bebê. Gael garante que todo mundo vai ajudá-la. Daphne confessa para Gema que está em dívida com ela, pois a garota sempre cuidou de seus filhos. Gael estimula Gema e recebe outra ligação da agência. Gael se despede de Gema. Gema afirma para Daphne que as mulheres se apoiam mais e garante que sua filha nunca vai estar sozinha. Gema conversa com Daphne sobre a recém-nascida. Daphne e Gema se abraçam. Bárbara percebe que não tem biscoitos. Josefina pega um pacote e entrega para Bárbara. Josefina e Bárbara se alfinetam. Josefina tenta conversar com Bárbara. Josefina propõe a Bárbara que elas façam as pazes. Bárbara recusa, mas Josefina ressalta que quer encerrar alguns ciclos que tiraram sua tranquilidade. Josefina fala para Bárbara que se separou de Silvestre. Bárbara comenta com Josefina que ficou com Joaquim até a morte do marido. Josefina garante para Bárbara que Joaquim sempre a amou. Josefina se justifica para Bárbara e ressalta que Daphne nunca teve a culpa de nada que aconteceu. Bárbara reconhece que Josefina não é a única culpada do romance com Joaquim. Josefina e Bárbara riem uma para outra. Daphne se suja e diverte as senhoras. Daphne agradece o apoio de Bárbara. Josefina comenta que já vai embora e pergunta para Daphne se ela também vai. Cassandra acredita que Ariadna está exagerando em sua preocupação com Álvaro. Cassandra se despede de Ariadna, que continua aflita. Bárbara conversa com Lino e comenta que está se sentindo sozinha. Bárbara confessa que quase ofereceu a casa para Daphne e os filhos morarem novamente. Lino engana Bárbara e garante que eles devem morar sozinhos. Bárbara lamenta e Lino apaparica. Bárbara deseja que Álvaro e Eduardo compareçam ao seu casamento, mas reconhece que isso vai ser difícil. Bárbara revela a Lino que Ariadna está com Eduardo novamente. Bárbara esclarece que não vai mais se meter na vida de Ariadna. Lino deseja descobrir o novo endereço de Ariadna, quando a campainha toca. Bárbara sai para ver quem é. Lino revista a bolsa de Bárbara. Bárbara se surpreende ao ver Linda. Linda procura Eduardo e enfurece Bárbara. Bárbara critica Linda. Linda xinga Eduardo para Bárbara e expõe os crimes do malandro. Bárbara não acredita nas acusações e a chama de despeitada. Linda esclarece que segue sendo a esposa de Eduardo, mas Bárbara ressalta que o matrimônio foi de mentirinha. Linda culpa Bárbara pela malcriação de Eduardo e garante que vai metê-lo na cadeia. Bárbara debocha de Linda e faz caretas pelas costas da empresária. Lino escuta tudo. Bárbara confessa a Lino que não suportaria ver Eduardo preso e ressalta que o filho não aguentaria a prisão. Lino afirma que as ameaças de Linda são superficiais. Linda inventa mentiras para Bárbara e sai. Lino encontra Linda e se apresenta para a empresária. Lino elogia Linda e critica Eduardo. Lino revela para Linda que sabe onde Eduardo está e a ajuda. Lino afirma a Linda que não suporta ver os homens se aproveitando das mulheres. Ariadna não consegue se comunicar com Álvaro e manda uma mensagem revelando que está muito preocupada com o amado. Eduardo chega e discute com Ariadna. Ariadna garante que tudo o que está fazendo é por Tadeu. Bárbara liga para Eduardo e revela que Linda está no país com a intenção de colocá-lo na cadeia. Bárbara exige uma explicação do filho e ele desliga em sua cara. Gael deseja passar mais tempo com Daphne, mas a jovem comenta que é melhor que cada um siga sua vida. Daphne e Gael conversam sobre o futuro. Daphne fala a Gael que vai voltar para a empresa de Davi. Daphne planeja arrumar o local para morar e Gael oferece seu apartamento. Daphne recusa ficar onde João José morou, mas Gael garante que ele não vai voltar e ressalta que o invejoso vai do hospital direto para a cadeia. Gael comenta com Daphne que vai precisar voltar para Miami. Gael se declara para Daphne e a beija. Daphne esclarece que só o tempo vai definir qual é o futuro da relação deles. Eduardo estaciona o carro e manda uma mensagem para Esteves, contando que Linda está na capital. Gael afirma a Daphne que ela está livre para refazer sua vida. Daphne garante para Gael que não vai esquecê-lo. Gael propõe namorar com Daphne à distância, mas a camponesa alega que isso não seria saudável para os filhos. Daphne faz Gael perceber que uma relação à distância não teria futuro. Ariadna visita Tadeu no albergue. Tadeu sente saudade de Álvaro e deseja ir embora. Ariadna garante para Tadeu que vai visitá-lo todos os dias, mas o garoto dá as costas para a mãe e sai. A assistente social esclarece para Ariadna que Tadeu está à beira de um ataque de ansiedade. Bárbara e Gema começam a falar sem parar com o doutor. O médico revela a Gema que logo ela vai sair do hospital, mas avisa que a bebê vai permanecer na incubadora. O doutor afirma para Gema que a pequena ainda está em estado delicado. Gema se recusa a sair do hospital sem a filha, mas o médico a aconselha. Ariadna encontra Bruno. Bruno comenta com Ariadna que também está procurando Álvaro. Ariadna comenta sobre a viagem de Álvaro, mas Bruno esclarece que eles não tiveram nenhuma reunião. Bruno garante para Ariadna que não vê Álvaro há dias. Ariadna mostra a suposta mensagem de Álvaro para Bruno. Ariadna procura Ricardo. Ricardo conta a Ariadna que Álvaro também desmarcou um encontro com ele. Ariadna e Ricardo conversam sobre Álvaro. Ricardo pergunta a Ariadna se Álvaro recebeu ameaças, mas a jornalista nega. Ariadna comenta com Ricardo sobre o anônimo que recebeu. Ariadna teme que a ameaça que recebeu tenha sido direcionada para Álvaro e não Tadeu. Ariadna se apavora ao pensar que algo aconteceu com Álvaro. Ricardo conta a Ariadna que Álvaro descobriu quem matou Olga. Ariadna percebe que Álvaro está em perigo e se desespera. Ricardo tranquiliza Ariadna. Bárbara consola Gema. Bárbara conversa com Gema sobre Eduardo. Bárbara promete ajudar Gema com a bebê e a abraça. Bárbara é muito carinhosa com Gema. Linda procura Ariadna e a reconhece. Linda pergunta a Ariadna se Eduardo também está morando no apartamento. Linda se apresenta para Ariadna como esposa de Eduardo. Ariadna pensa que o casamento de Linda com Eduardo foi de fachada. Linda esclarece toda a situação para Ariadna e revela que Eduardo a enganou e lhe roubou. Ariadna fica chocada. Eduardo dorme no carro e recebe uma ligação de Esteves. Esteves conta para Eduardo que Linda o denunciou e revela que foi preso. Esteves conta para Eduardo que ele também está sendo procurado. Esteves garante que vai entregá-lo, pois não vai se ferrar sozinho. Eduardo liga para o advogado. Linda comenta com Ariadna que pensava que ela sabia de tudo. Linda revela a Ariadna que Bárbara estava conivente com Eduardo desde o começo. Linda deduz que Ariadna e Eduardo se reconciliaram, mas a jornalista revela que está morando com o malandro apenas para tentar recuperar o filho. Ariadna garante para Linda que não vai perdoar Eduardo. Linda compreende Ariadna e a aconselha. Ariadna afirma a Linda que não vai encobrir Eduardo. Linda garante para Ariadna que Eduardo deve pagar por tudo o que fez com as duas, e a jornalista concorda. Linda vai embora. Ariadna manda uma mensagem para Eduardo e revela que já sabe de tudo. Eduardo se encontra com o advogado e implora que ele o tire da situação. O advogado aconselha Eduardo a se esconder da polícia. Ariadna invade a casa de Bárbara e grita por Eduardo. Bárbara aparece e repreende Ariadna. Ariadna conta para Bárbara que Eduardo não dormiu em casa. Bárbara debocha de Ariadna. Bárbara garante para Ariadna que Linda está mentindo. Ariadna joga na cara de Bárbara que ela apoiou Eduardo em todas as suas canalices. Bárbara tenta se justificar. Ariadna insinua que Bárbara rejeita Álvaro. Bárbara se defende, mas Ariadna esclarece que ela não tem moral para julgar ninguém. Ariadna chama Bárbara de hipócrita e ressalta que a rabugenta não merece ter um filho como Álvaro. Érica comenta com Gema que todos na escola lamentaram o acidente. Gema lamenta a ausência de lixa. Érica revela para Gema que o diretor a quer de volta na escola. Gema se anima. Gema afirma para Érica que em breve vai ter alta, mas se entristece pela permanência da filha no hospital. Bárbara reconhece que devia ter dito que sabia sobre Linda, mas faz pouco caso das acusações de Ariadna. Bárbara exige que Ariadna não a procure mais. Bárbara não se desculpa para Ariadna. Ariadna revela para Bárbara que Tadeu está em um albergue infantil por culpa de Eduardo. Ariadna esclarece para Bárbara que Álvaro tentou ficar com a custódia de Tadeu, mas ressalta que Eduardo não deixou. Bárbara não acredita e Ariadna afirma que ela sempre encobriu o filho preferido. Lino intervém e Bárbara volta a expulsar Ariadna de casa. Ariadna revela a Bárbara que Álvaro está desaparecido. Lino tenta tranquilizar Bárbara, que se retira. Lino tenta conversar com Ariadna, que o rejeita. Ariadna sai da casa e Lino a aborda novamente. Lino garante para Ariadna que quer ajudá-la. Lino insinua que Ariadna devia voltar a morar na residência, mas a jornalista chama Bárbara de desprezível para o bandido. Lino elogia Ariadna, que não se importa. Lino não entende a rejeição de Ariadna e comenta que ela gosta de brincar de gato e rato. Ariadna se assusta e lembra que ouviu as mesmas palavras quando foi atacada no supermercado. Ariadna se retira apavorada. Bárbara desabafa com Lino sobre Eduardo. Bárbara não sabe onde errou. Lino esclarece que Eduardo é o único responsável por seus atos. Bárbara se preocupa com Eduardo. Lino garante para Bárbara que ela não está sozinha. Bárbara revela a Lino que também está preocupada com Álvaro. Lino se oferece para procurar Álvaro e pede um sorriso para Bárbara, que alega que não vai poder rir. Lino se retira. Bárbara recebe uma mensagem de Eduardo pedindo para vê-la a sóis. Cassandra procura Ariadna. Ariadna revela a Cassandra suas suspeitas de Lino ser o estuprador. Ariadna garante para Cassandra que nunca gostou de Lino. Cassandra sugere que Ariadna mostre uma foto de Lino para a Sucena, mas ela não sabe o que fazer. Bárbara revela a Eduardo que não pode ajudá-lo e comenta sobre o desaparecimento de Álvaro. Eduardo exige a ajuda de Bárbara, que se recusa. Bárbara garante ao filho que não vai perdoá-lo pelo que ele fez com Tadeu. Eduardo se vitimiza para Bárbara. Bárbara pensa em onde Eduardo pode se esconder e tem uma ideia. Ariadna percebe que não há fotos de Lino e Cassandra a estimula a continuar procurando. Ariadna percebe que todos os amigos de Lino na rede social são fakes. Cassandra sugere que Ariadna tire uma foto de Lino escondida. Ariadna planeja falar com Conrado. Eduardo sente nojo do esconderijo. Bárbara aluga um quarto de Efigênia para Eduardo. Eduardo afirma para Bárbara que pode fugir. Bárbara fala sobre a situação de Tadeu com Eduardo. Eduardo repreende as reclamações de Bárbara. Bárbara exige que Eduardo não lhe peça mais nada. Ariadna conversa com Conrado, que planeja usar a situação de Eduardo a favor da cliente. Conrado garante a Ariadna que Eduardo vai perder todos os direitos que tem sobre Tadeu. Ariadna comenta com Conrado sobre o desaparecimento de Álvaro. Conrado revela a Ariadna que Álvaro estava furioso com Lino, pois deduziu que o malandro tinha provocado o incêndio do quarto. Ariadna percebe que Lino pode ser o culpado de tudo. Ricardo liga para Ariadna e pede para falar com toda a família de Álvaro. Bárbara pensa que Ricardo quer falar onde está Álvaro. Ricardo chega na casa de Bárbara e comenta sobre a situação do arquiteto. Ricardo revela que o carro de Álvaro pegou fogo após um acidente. Bárbara pergunta pelo estado do filho. Ricardo revela a todos que dentro do carro está um corpo carbonizado. Bárbara se desespera. Ariadna e Gael choram. Bárbara grita de dor e desespero ao descobrir que Álvaro morreu. Lino tenta consolar Bárbara, que abraça Gael. Complicando o carro do carro. Tchau. Obrigado.